Você sonhou que se lavava com uma mangueira? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco? Diz o seguinte Boa tarde, amigo Elias Me via sentada na cama, então olhei para o teto e era de telha Mas eu morro no segundo andar de um prédio Então fui até o banheiro, quando sentei no vaso, começou a cair merda em cima de mim Então eu pedia para minha irmã para ir na casa da vizinha de cima Então eu saí do banheiro e descia para me lavar lá embaixo Usei uma mangueira para me lavar O que será, meu amigo? Paz e luz, gratidão, bom Se você na vida desperta está tendo dor de cabeça Por problemas causados por terceiros Então representa ali que você vai conseguir Pôr tudo em pratos limpos Porque você conseguiu se lavar ali com a mangueira Um poder extensivo Ali abrange você Para que você possa resolver o que tem para resolver muito positivamente Por que figura uma mangueira no seu sonho? Porque é um poder extensivo Alguém ou algo precisa ceder Para que você possa se beneficiar positivamente Mas suponhamos que você não venha enfrentando nenhum tipo de problema Na vida desperta com nenhum vizinho Problemas de fofoca, de calúnia ou coisas nesse sentido E daí você senta que está sentado na cama Cai merda em cima de você no banheiro E você sai desse banheiro e desce a escada Então o ato de você descer a escada pode pressupor Que você está em trabalho subconsciente Você está eliminando energias Imagens, pensamentos e sentimentos negativos Criados outrora por terceiros Mas que estavam ainda impactando você Porque todas as experiências que nós temos na vida Elas liberam energias positivas ou negativas Emoções positivas ou negativas E as emoções negativas, infelizmente Nem sempre elas têm vazão natural Elas nem sempre escoam rala abaixo Muitas vezes a pessoa precisa se utilizar de alguma ferramenta espiritual Para poder se ver tranquila, livre e desimpedida Porque quando a pessoa está com emoções e sentimentos negativos no astral ali Embaçando, as coisas não caminham bem Parece que estão caminhando bem Mas ao final você vai concluir Vai verificar que não caminhou bem não Então se você estiver tendo problemas negativos atualmente As coisas vão melhorar Porque você levantou da cama Você estava pensativa Se resolvia algo ou não E em como resolver E você levantou e foi resolver E deu vazão a toda uma energia A toda uma carga de energia negativa Que impactava você Que colocava você sentada na cama Que tirava o seu sono, o seu sossego Então é positivo Por uma ou outra via, como eu estou falando Então esse sonho Ele tem mais sentido De falar de limpeza subconsciente Pode ser que você, de alguns dias para cá Ou de algum tempinho para cá Esteja se utilizando de alguma meditação Ou de algo espiritual ali E agora esse sonho diz que Com a extensão positiva Que chega até você Você resolve algo que estava impactando negativamente Porque fezes A pessoa sempre vai se sentir muito desconfortável mesmo Então do meu ponto de vista O que representa é isso Porque você desceu uma escada nesse sonho Então você está acessando o seu eu interior Você está acessando a gruta do seu subconsciente E lá você está encontrando soluções Porque você achou a mangueira Você utilizou a mangueira para lavar E eu presumo que você conseguiu Se lavar nesse sonho Então você está se livrando de uma carga negativa Porque Esse sonho tem muito jeito De estar falando Somente de limpeza subconsciente Por quê? Até porque você diz que mora no segundo andar de um prédio Que não existe telhado lá Mas no sonho era um telhado Então com certeza Essa limpeza Essa carga energética Da qual você está se desfazendo Foi adquirida num outro local onde você morou E de repente lá tinha sim Telhas de Essas telhas normais Aqui embaixo Na descrição deste vídeo Eu tenho um link Que leva você para uma página minha Na Blogspot Onde todos os meus vídeos Estão em ordem alfabética O que facilita a sua pesquisa Porque torna a sua busca Bem ágil e bem prática Eu quero que você Alargue um sorriso belo No seu rosto Mesmo que eu não consiga responder Um comentário seu Aqui no meu canal Porque Nem sempre eu consigo responder A todos Mas Mesmo que eu não consiga responder Você está sendo iluminado Você está sendo impactado Positivamente Porque eu prospecto Aqui O escopo espiritual do meu trabalho No YouTube Compreende o bem pra todos E não todo poderoso Só pra mim Ou só pra um Então Somente por esse poder De empatia Você já sai sim Do meu canal Mais empoderado Para fazer frente Aos problemas Que tem pra resolver Pode ter certeza Obrigado por seu like Se inscreva no meu canal E ative o sininho Para me seguir Porque quem me segue Segue o bem E bote um sorriso largo No seu rosto Porque se você chegou No meu canal Significa que você Vocês são Os sonhadores mais amados Da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre Com muito, muito amor Muita gratidão mesmo Por assistir aos meus vídeos